Muito bem, amigos! Essa questão diz que o logaritmo de um número na base 64 é 1 terço. Aí eu posso escrever o seguinte, o logaritmo de um número, eu não sei qual é esse número, eu chamo de x, aí a base é 64. O logaritmo de um número, que eu chamei de x, na base 64 é, isto é, é igual a 1 terço. Aí ele pede que a gente calcule o logaritmo desse número, isto é, o logaritmo ainda do x, só que em outra base, na base 1 meio, aqui está. Como sempre na matemática, é normal que existam várias formas de resolver uma questão como essa. Então, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão neste vídeo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A estratégia que eu vou utilizar é calcular o valor de x aqui, substituir aqui embaixo e calcular o valor dessa expressão para poder marcar o item correto. Vamos lá! Aqui eu tenho o logaritmo de x, na base de 64, é igual a 1 terço. Isso garante que eu possa escrever o seguinte, x é igual a 64 elevado a 1 terço. 64 elevado a 1 terço é igual a x. Mas aí fica muito fácil. Por que, professor? Porque quando a gente tem um número elevado a 1 terço, a gente tem a raiz cúbica desse número. Eu vou explicar mais. Lembra daquela definição de potência com expoente fracionário? O número que está embaixo do tracinho aqui, ele é o índice e o número que está acima do tracinho, ele é o expoente que aparece aqui dentro. Só que 64 elevado a 1 é 64 mesmo. Então fica a raiz de índice 3, a raiz cúbica de 64 e essa raiz vale 4. Porque 4 é aquele número que ele vezes ele vezes ele dá 64. A raiz cúbica de 64 é 4. Agora que a gente sabe que o x vale 4, a gente vem aqui, substitui, calcula e encerra a questão. Vamos calcular o logaritmo de x na base 1 meio. Só que o x a gente viu vale 4. Então isso é o logaritmo de 4 na base 1 meio. Pronto! Aí eu te pergunto, qual que é o logaritmo de 4 na base 1 meio? Professor, eu ainda não estou muito acostumado a calcular logaritmos. Me ajuda? Ajudo! O logaritmo de 4 na base 1 meio é um número. 1 meio elevado a esse número tem que dar como resultado 4. Você sabe que número é esse? Professor, eu não sei. Vamos pensar. 1 meio elevado a um certo número dá como resultado 4. Que número é esse? Professor, ainda não sei. Calma! Eu vou te dizer. Quando a gente eleva a um expoente negativo, o número inverte. O inverso de 1 meio é 2. É, mas eu quero que dê 4, professor. Então eu vou ter que inverter e depois elevar ao quadrado. É só colocar o expoente como sendo menos 2. Veja só. Por causa do menos, a base inverte. O inverso de 1 meio é 2. Aí a base inverteu por causa do menos e o expoente fica 2. 2 elevado a 2 é 4. Eu estou te dizendo que 1 meio elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a 2. O menos faz inverter ter a base. O inverso de 1 meio é 2. Aí eu fico com o expoente 2 aqui positivo. 2 elevado a 2 é 4. Então, professor, 1 meio elevado a menos 2 dá 4. Então, o logaritmo de 4 na base 1 meio vale menos 2. Por quê? Porque 1 meio elevado a menos 2 dá 4. Professor, ainda está muito confuso, professor. Pois assista o vídeo várias vezes. Não se preocupe que conforme você for resolvendo outras questões, você vai se acostumar com tudo isso. O item correto para esta questão é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726 5376. Aí a gente vai poder combinar o valor da aula e fazer o agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!